Olá pessoal, neste vídeo nós vamos trabalhar com o projeto Hello World, aonde nós vamos colocar o nosso primeiro smart contract na rede Bitcoin. Então, nós vamos utilizar a pasta de projetos que nós utilizamos anteriormente, ainda tem o código aqui que mostra como trabalhar as nossas chaves, nossa chave privada, e aqui os detalhes da nossa chave privada, e nós vamos utilizar a testnet aqui nesta parte do projeto. Para iniciar, nós não vamos mexer nesse arquivo, no arquivo deploy, nós vamos fazer uma cópia dele, deploy.ts, vamos colocar deploy hello world.ts, então vamos criar uma cópia desse projeto aqui. Agora, indo aqui no nosso deploy hello world, nós vamos pegar e vamos substituir todo o código pelo novo código que realmente nós vamos utilizar para fazer o deploy do hello world. Então, aqui nós temos a declaração da nossa chave privada, que é a mesma chave privada que nós utilizamos no código anterior, no vídeo anterior que vocês viram. Aqui na testnet ela tem 119 mil satoshis, e nós criamos aqui uma wallet chamada Alice, e vamos colocar esta mensagem aqui na rede Bitcoin, hello world, que é basicamente o código básico que sempre nós utilizamos em qualquer linguagem de programação. Agora, nós vamos também chamar a compilação do projeto, eu vou já falar do projeto, do código do projeto, do smart contract. E nós vamos instanciar o nosso hello world, criar uma instância do nosso smart contract, que é o hello world. E a entrada desse, do nosso smart contract é um hash de uma mensagem, da mensagem hello world. E aí nós vamos conectar na rede a instância com o nosso projeto e mandar o projeto, criar, propriamente dito, smart contract, aqui com 100 satoshis. Sem satoshis dentro do nosso smart contract. Se tudo der certo, nós vamos ter aqui o identificador, o txid do smart contract. Onde é que está o smart contract? O nosso smart contract é o hello world. Então, ele vai estar aqui dentro da pasta scr contracts. Então, nós temos aqui o hello world. Esse aqui é o contrato. Então, aqui são algumas dependências que o contrato tem, que estão lá dentro do module. Esse script que nós estamos utilizando. E aqui é a nossa classe do nosso contrato, propriamente dito. Então, aqui nós temos o hello world. Então, o prop são as propriedades do projeto. Então, essas propriedades aqui, elas são acessadas por funções internas e elas também são colocadas dentro da rede, da rede bitcoin. Então, são propriedades do smart contract. Aqui o nosso construtor. Aqui no nosso construtor, quando nós criamos ele, nós dizemos quais são as características da propriedade, da propriedade que nós estamos trabalhando aqui, que nós vamos querer indicar no nosso smart contract. Então, qual é essa propriedade? Essa propriedade aqui vai ser um hash. Hash de quem? De uma mensagem que vai ser mandada lá de fora. Então, quando eu inicializar o smart contract, que ele for para a rede, ele vai ser criado o que nós chamamos de locking script. O locking script vai ser o hash de uma determinada mensagem. Nós sabemos que essa mensagem vai ser o hello world. Então, nesse caso aqui, vai ser o hello world. Mas você pode alterar ela depois aí na sua máquina. E esse método? Temos um método público. Esse método público, ele... Métodos públicos, eles são todos acessados de dentro e para dentro da rede bitcoin. Então, aqui nós vamos ter o unlocking script. O que o unlocking script vai fazer? Se a mensagem que eu estou enviando para o meu unlocking script, ela produzir um hash similar ao hash que está depositado na rede, Então, ela permite que eu use os satoshis que foram bloqueados, que foram lastreados a esse script contendo o hash, que eu chamo de locking script. E esse aqui é o unlocking script. Se o hash for igual ao hash que está depositado dentro da rede, então, o sistema permite que eu use os satoshis que estão locados, que estão bloqueados aqui pelo meu contrato. Então, é basicamente desta forma que funciona aqui o hello world. Nós temos um locking script e um unlocking script, onde o locking script eu indico como eu vou bloquear um determinado fundo em satoshis dentro da blockchain, e o unlocking script vai dizer como esse fundo vai ser desbloqueado. Então, nós temos essas duas funções aqui. E aqui fora, no deploy, nós temos aqui o hello world, como eu falei para vocês, ele vai ser compilado aqui dentro do código, vai ser criada uma instância dele, e essa instância eu vou enviar o elemento para o meu locking script, que vai ser um hash, um sh256, da mensagem hello world. E aí, vou criar o locking script dentro da blockchain, depois que eu conectar e pedir para fazer o deploy. Quando eu fizer o deploy, ele vai enviar este elemento para a rede. Então, antes de fazermos isso, vamos fazer a seguinte modificação. Lembram que eu tinha feito uma pequena alteração aqui no nosso código para permitir que nós utilizássemos a mainnet. Então, eu vou ter que fazer uma alteração aqui, para que nós possamos utilizar a testnet. Eu vou ter que vir aqui, deixa eu ver. Test wallet. Então, nós vamos voltar aqui para a testnet. para podermos fazer essa utilização. Então, salvamos. Vamos mandar aí salvar tudo. E agora vamos fazer o deploy. O deploy. Hello world. Então, se tudo der certo, ele vai criar um smart contract na rede Bitcoin com senso a tochas. Vamos lá. Então, eu vou pedir aqui para ele criar. Conectando. Como nós já vimos, tem uma certa demora aqui para ele realizar todo o processo, se comunicar com a rede. Ele vai verificar aqui. Opa. Ele deu esse erro aqui, porque, na verdade, eu tentei acessar a mainnet. E na mainnet, a nossa carteira da mainnet, ela está zerada. Então, aqui, é aqui no código do deploy, que eu não fiz a troca da mainnet para a testnet. Então, vamos só trocar aqui para a testnet e repetir o procedimento. Testnet. Manda salvar. E vamos repetir aqui o procedimento. Ele está dizendo aqui que não tem fundos suficientes. Realmente, não tem. Porque nós estávamos tentando acessar a mainnet. Vamos tentar fazer o deploy agora na testnet. que era o nosso objetivo inicial, mas eu não tinha mudado aqui esta porção do código para acessar a testnet. Então, aqui, vamos ver se... Ele já disse que tem uma certa quantidade de satoshi e ele deve dar o txid. Então, está aqui. Ele criou o smart contract e nos deu o txid. O txid, eu vou copiar ele aqui. Eu vou aqui na WatsonChain. Se nós... Já está aqui no endereço que nós estamos acessando. Se nós quiséssemos acessar somente o txid do smart contract, eu posso pegar aqui, colocar... Clico aqui e coloco o txid. E ele vai verificar lá o txid do smart contract. Então, aqui, está aqui o smart contract que nós criamos. Esse aqui é o script dele. Esse aqui, na verdade, é o locking script, que é basicamente o smart contract. O smart contract é chamado de locking script. Então, para usar o smart contract, nós utilizamos um unlocking script. Então, essa aqui é a versão realmente que a máquina virtual do bitcoin compreende do nosso smart contract. Então, aqui nós temos 100 satoshi. Então, nós temos 8 casas decimais no total. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui nos dá os 100 satoshi. E ele está no nosso endereço que nós utilizamos anteriormente. Então, aqui está as operações que foram realizadas para criar o nosso smart contract. Ele divide em 2 txos. E usa um deles para criar o nosso smart contract. E este aqui é o smart contract propriamente dito. Então, senhores, desta forma, nós criamos aí o nosso smart contract Hello World. Então, onde é que nós vemos aqui o nosso Hello World? Na verdade, ele é um hash. Este hash aqui é o hash correspondente ao nosso Hello World. Bem, então, estes são os procedimentos para você criar o Hello World. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar aqui como usar o smart contract criado pelo nosso Hello World. Então, fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.